Oi pessoal, eu vim aqui para poder dar uma introdução ao vídeo porque eu acabei não gravando, mas no dia 10 eu resolvi gravar um challenge para o Instagram e é do filme grint, eu estava querendo comprar material, maquiagem, esse tipo de coisa para poder fazer tinta para rosto, mas eu não conseguia resolver essa situação, então eu resolvi gravar com as maquiagens que eu tinha aqui em casa, então eu gravei um trechinho e vou colocar aqui e se você quiser assistir o challenge todo é só você ir lá no meu Instagram que está lá, eu não sei se tem dessa versão que eu fiz na internet, talvez tenha, porque eu vi que tem muitos dele falando em inglês, outras partes do filme e eu tentei achar alguma parte que tivesse ele e a menina conversando ou que alguém tivesse feito para poder me inspirar e eu não achei, eu procurei, mas eu não achei, então eu acabei fazendo essa versãozinha, fazendo o que eu digo, eu até não achei o próprio áudio na internet, eu tive que colocar o filme, eu coloquei o filme, gravei o áudio, editei depois o áudio, também filme em MP3 e coloquei no finalzinho a música do grint recente, né, do filme em desenho. Eu vou deixar aí passando pra vocês. Terminei aqui de fazer a maquiagem, só não consegui fazer aqui, porque eu não tinha maquiagem suficiente, fiz a Nicole aqui assim de luz e o Nicolas que vai fazer xixi, vai lá. Fique de boa, trabalhe. Ah! 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 Terminei o challenge agora! Dez, dez, dez não, meu Deus, onze horas. Bom dia, hoje é dia onze de dezembro e eu não sei como vai ser o dia hoje. Bom dia, deixa eu pegar a cervejinha aqui hoje. Olha, olha lá a coisa! Será que é que é chato? Vocês não merecem comigo, vem ver comigo! Vem ver com meu filho! Oi, pessoal, hoje é o dia da formatura da Nicole e a gente tá atrasado como sempre e são poucas pessoas, né, poucos alunos. Quantos alunos, Nicole? Dez, seis, mas dois não vão. Ah, eu acho que umas quatorze crianças só e a gente optou por fazer a formatura porque é o último ano das crianças na escola e vai ser também um lugar mais aberto assim e porque a gente podia optar por não fazer, né, mas a gente resolveu e é isso. Agora, Nicole... O que é que chama, Nicole? Oi! Nossa, tá animada? Animadíssima! A Nicole vai ser a oradora. É. Tá aqui se arrumando porque estamos muito atrasados. Então, depois eu mostro um pouco. Então, gente, eu não consegui gravar muita coisa, não tô conseguindo gravar muita coisa. No dia 11 mesmo eu passei mal. Eu tô falando nos outros vídeos, né, que eu tô com a dona Coluna e tal. Eu tenho que descobrir o que é que tá fazendo isso. Mas eu tive que sair pra resolver coisas da escola da minha filha, né, nos outros vlogs também eu falei. Então eu acabei indo resolver as questões da loja que eu tinha comprado e que eles cancelaram todos os presentes. Eu tive que pegar um vale e acabei tendo que ir na loja pra poder aproveitar e pegar outros presentes, outras coisas com o vale que eles me deram, né. E aí eu acabei comprando algumas coisas, alguns presentes logo na loja, no caso. E não tinha nada do que eu queria, nada do que eu tinha comprado na internet, não tinha nada. E é isso. Aí eu cheguei em casa, né, tem todo aquele processo de limpar a compra, de limpar vocês, de fazer tudo aquilo. Depois de limpar tudinho, já embrulhei alguns presentes e já coloquei debaixo da árvore de Natal. E depois eu fiquei passando mal e eu tinha que acordar muito cedo hoje, que é a formatura da minha filha. Eu falei pra vocês, eu acho que eu já falei pra vocês. É isso. Espero que eu consiga gravar mais vídeos. E até amanhã no próximo vlog, mas... Tchau. Tchau.